Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, nós falamos sobre como construir personas para direcionar o seu conteúdo de marketing digital. Agora, vamos falar de uma outra etapa fundamental para que seus textos sejam encontrados pelas pessoas certas, a pesquisa de palavras-chave. A escolha de uma boa palavra-chave começa com a escolha do tema do seu texto. Depois do tema resolvido, é hora de se perguntar como as pessoas pesquisariam para encontrar a resposta que você oferece no seu texto. Por exemplo, se o seu conteúdo dá dicas de como escrever um bom texto, como as pessoas procurariam por ele? Pode ser como escrever bem, como fazer um bom texto, dicas para escrever bem e mais um monte de outras maneiras. Para saber quais são as melhores palavras-chave, é hora de pesquisar o volume de buscas, já que não adianta fazer um texto bem elaborado usando palavras que não são pesquisadas, não é verdade? Para isso, você pode utilizar ferramentas como o Planejador de Palavras do Google AdWords ou o Ubersuggest, criado por Neo Patel. E se quiser saber mais sobre como descobrir o volume de buscas das suas palavras-chave e se vale a pena utilizá-las, fique ligado no próximo vídeo. Um abraço e até mais!